Fala galera, começando mais um vídeo aí no canal, hoje vou trazer pra vocês galera uma novidade aí 2021, uma scooter que acabou de ser lançada que é essa que tá aqui atrás ó, é a Honda ADV 150, galera só não tá ajudando muito aqui, meu olho tá meio fechado, mas tudo bem enfim galera, vou trazer o review dessa moto pra vocês, explicar as especificações técnicas de motor, questão de suspensão, de design, vou falar tudo dela, fechou? que é uma super novidade aí que tá chegando aqui no Brasil e vou mostrar mais de perto ela, então acompanha E aí Música Infelizmente como essa moto é novidade A gente não tem aquele folder ainda Mas eu fiz umas anotações aqui Que vai ser bem importante pra esse vídeo Então vou mostrar mais de perto pra vocês A Honda DV150 Moto fabricada em 2020 Porém modelo 2021 né Porque é uma moto lançamento pra 2021 Já podem ver que essa aqui é na cor vermelha Porém ela tem outra opção de cor Que ainda não chegou aqui pra gente Mas possivelmente vai chegar no começo de janeiro Enfim Então ela vem na cor vermelha E na cor branco perolizado São essas as duas opções De cores disponíveis que vem nessa moto Vou falar de uma coisa aqui Que é o grande diferencial dessa moto Um dos grandes né Em relação a suspensão dela Essa moto é a primeira do Brasil Nessa categoria né De 150 cilindradas Que tá vindo com suspensão a gás Então ela tá vindo com a suspensão aqui ó Da Showa Tem muita gente que reclama né Que scooter é dura Que bate muito Que é ruim em buraco Enfim Essa aqui vai ser Com suspensão a gás Já que vai ser Uma melhoria Que veio pra Essa categoria de scooter Galera vamos lá Vamos começar aqui pela roda Essa roda já veio diferente Diferente da roda da PCX Veio bem bonito Achei bem legal esse desenho dela E essa moto aqui Em específico Ela tá vindo com Freios ABS Tá Então O freio ABS Tá presente na moto Que é pra mais uma segurança Aí do condutor né Enfim gente Então em relação a freio Tá vindo com freio ABS Na Honda ADV Fechou? Bom galera Olhando aqui De cara A gente já consegue ver Que ela tem esse para-brisa né E o mais legal dele É que ele é ajustável Então É que eu não vou mexer aqui Agora que eu tô com uma mão só Mas dá pra Puxando aqui Você puxa dos dois lados Ele consegue subir um pouco Então É um para-brisa ajustável Depende se você vai andar na estrada Que tipo de estrada você vai pegar Até porque essa moto É Eu não comentei Mas ela tá vindo com um pneu misto Ou seja Não é um pneu só pra cidade É uma moto É Que a Honda teve na verdade A intenção aí De trazer Uma scooter É Que desse pra pegar os dois tipos de terreno Tanto rua Quanto É Rua de terra Enfim Então Falando aqui Do para-brisa Ele é ajustável Ah você vai pegar uma rua de terra Você levanta ele um pouco Pra não tomar terra na cara Então É basicamente isso Galera Essa moto aqui Ela tá vindo com Chave inteligente né Que é a chave presencial Aqui Ela já reconheceu a chave Então a gente dá uma empurradinha né Pra ela reconhecer Ó Então Dê essa empurradinha Ela reconheceu que a chave tá próxima Aí pra tá ligando A gente Vira aqui Tá Já vou mostrar aqui o painel pra vocês Com mais detalhes também Esse painel gente 100% digital E é legal ele Porque ele tem essas duas partes Então Aqui mostra a temperatura Mostra o horário Mostra A quilometragem rodada Velocidade Gasolina Aceleração Consumo Enfim Mostra muita coisa gente E essa aqui É onde vai mostrar os comandos Que a gente muda Pelo guidão Tá Então vou mostrar mais certinho Essa parte aqui pra vocês Comentei com vocês Vai aparecer ali Ali naquele visorzinho né Os comandos aqui do guidão Então vamos lá Aqui a gente já tem o farol alto Que ele indica ali Aqui buzina É Setas Aqui a gente tem aquele Start stop né Que eu já mostrei pra vocês No review da PCX Que é aquilo que Quando a moto já tá aquecida Você para no semáforo É Ela Depois de 3 segundos Ela desliga Isso é pra economia de gasolina Tá Porém você pode controlar Se você quer que isso fique ligado Pra ela desligar a moto Ou não E ele vai indicar Tudo ali também Tá Aqui o pisca alerta da moto Ó Então o pisca alerta dela Que também indica Naquele visor E aqui pra ligar E gente Como eu Não tô muito acostumado com o scooter Eu já até me confundi aqui Mas a scooter Pra você tá ligando ela Você tem que acionar o freio traseiro Então não adianta Eu só apertar aqui Ó Não vai ligar Nem aqui ó Que é o freio dianteiro Eu tenho que apertar os dois lados Ó gente Então vou apertar aqui Que é o freio traseiro E ligar Pronto galera Então Eu Liguei com o celular Mas tudo bem Eu apertei aqui o freio traseiro E ela ligou Bem silenciosa Também é uma scooter Né galera Mas enfim Tá ligada Ela mostra as coisas Tudo aqui ó Ó Um km por hora Galera Enfim gente Essa é ela ligada Bem silenciosa Essa motinha Muito show Galera Falar um pouquinho aqui Só de iluminação Pra vocês É que não dá pra enxergar muito Porque tá claro Mas essa é uma moto Que é iluminação full LED Tá Então as setas O farol A lanterna Vocês vão ver como a lanterna Tá bonita Olha a lanterna dela Maravilhosa né Vou até ligar o pisca Que dá pra ver mais ainda Ó Ficou bonita demais Ó Com os piscas Farol Tudo em LED Gente Ficou muito bonito Tem esse detalhe aqui Ficou bem bonita mesmo Ela tem um compartimento Que praticamente todas as scooters Tem aí um espaço Então aqui é a chave dela Fazer ela reconhecer a chave Pra tá abrindo Esses são os botões pra abrir Aqui a parte do tanque Que é aqui E o assento Pra abrir aquele espaço embaixo Naquele porta mala dela Só que a gente tem que virar a chave Pra essa partezinha aqui ó Sit and fuel Legal que minha mão ficou na frente Mas é essa partezinha aqui galera Então vou virar a chave pra ela Ó Virei a chave nela Agora libera Então aqui ó Da gasolina Aí ó Apertei aqui Já levanta Chique Automático E aqui Do assento Vou mostrar aqui pra vocês o espaço Olha o espaço que tem dentro galera Bem grande Bem grande Lembra até o da LID Que eu tinha antigamente Que era muito grande o espaço Então Bem grande o espacinho Que ela tem embaixo do banco O banco fica preso Aqui ele não fica caindo também Que já é bom Tem aqui o kitzinho de ferramenta Aqui dentro Mas é isso galera Esse é o espaço dela E outro compartimento Que ela tem Assim como a PCX É esse aqui ó Aqui do lado Que a gente aperta aqui Ele abre É fundo até Esse espaço E ele tem uma tomada 12 volts aqui Então se quiser carregar Um celular Essas coisas aí Dá pra jogar aqui dentro E deixar carregando Rapaziada Essa moto aqui Em relação ao banco Ela vem com antiderrapante Aqui na traseira Também que é muito legal Caso Tem uma freada brusca O garupa Não fica caindo em cima Do piloto Então já é mais um diferencial nela aí Que é esse banco Antiderrapante aqui pro garupa E gente Esse banco é muito confortável A posição Em cima dessa moto Fica muito confortável Sério Eu subi nela aqui E achei bizarro O conforto Que é a posição Como fica boa Mas enfim gente Isso aqui é em relação Ao banco dela Vou falar agora de motor Pra vocês Em relação ao motor dela É uma moto 150 né Porém sempre tem aquele número quebrado Em relação a cilindrada Ela tem 149,3 cilindradas É uma moto monocilíndrica Então como a maioria aí Que eu já mostrei É da linha CG Enfim um cilindro só Em relação a cavalaria Gente Ela tem 13,2 cavalos Tá É Tem um torque De 1,38 quilos E é uma moto Automática né gente Então é uma moto Que não tem embreagem Não tem marcha Ela tem o câmbio CVT Então É totalmente automática Tanto que não tem embreagem né Aqui é freio E aqui é freio É O que mais gente Em relação ao tanque dela O tanque dessa moto Tem a capacidade pra 8 litros Tá Então é uma moto que Tem um tanque relativamente grande Até pela economia dela Que é uma moto que faz facilmente Aí de 30 a 40 km com litro É aquilo que eu falo Sempre depende de como O piloto vai tá Pilotando Então Depende muito disso Porém Economia muito boa E galera Em relação a peso Que eu acho que é uma coisa Muito importante Em relação a todas as motos Muita gente pergunta É Porque tem gente baixinha Que quer pegar Inclusive eu né Baixinho Mas enfim gente Peso seco Dessa moto é de 127 quilos Então é uma moto relativamente leve Pelo que ela traz né Ela tem um espaço gigante Embaixo do banco Tem tomada Espaço aqui do lado Do guidão Enfim gente Então Peso seco É 127 quilos Bom galera Tô trazendo aí pra vocês Essa novidade aí de 2021 Acabou de ser lançada essa moto Essa aqui inclusive Não tá nem pra venda aqui na loja Ela tá só pra exposição Mas como eu comentei Foi uma ideia totalmente diferente Aí da Honda Pra essa categoria de scooter né Uma moto que tá vindo com pneu misto Com suspensão diferente Enfim gente É uma moto Que você pode usar na terra Pode usar na rua É uma moto que se você precisar Pegar uma terra Precisar passar na grama Enfim vai ser mais confiável Vai ser melhor Vai ser mais confortável É E gente Pra quem não conhece A Honda tem uma Uma scooter 750 Que é a XADV Essa moto aqui Foi inspirada Na XADV né Só que Em tamanho diferente Essa é a 150 A XADV é 750 Algum dia Inclusive se tiver alguma aqui na loja Eu faço um vídeo pra vocês Mas é isso gente Então é uma ideia totalmente diferente De scooter E o grande diferencial dela Que eu já mostrei pra vocês Que é isso aqui Que é a suspensão dela A gás Essa chua Gente É top demais Em relação ao conforto Vai ajudar muito também Mas é isso gente Tentei trazer aí mais de perto pra vocês É A Honda ADV Que é essa novidade aí Pra 2021 Então foi isso Trouxe aí pra vocês O review Da Honda ADV 150 Que é Uma novidade aí pra 2021 Uma moto que tá chegando agora Foi recém lançada A gente aqui da loja Até participou de um treinamento Que teve O cara ficou falando durante horas Sobre ela Mostrou teste Mostrou ela no asfalto Mostrou ela na terra Mostrou ela na grama Mostrou passando obstáculo Meu Uma moto sensacional Essa suspensão dela A gás Veio muito top Mas é isso aí galera Espero que vocês tenham curtido a moto É uma outra ideia de scooter Inspirada na XADV Como eu comentei Mas é isso aí galera Espero que vocês estejam curtindo Esse tipo de vídeo Deixa aí nos comentários O que vocês estão achando Se inscreve no canal Deixa o like Porque é isso aí galera Esse ano de 2021 A gente tem altas metas pra bater Então acompanha o canal Valeu